Olá, bem-vindos à Comida Colorida! A receita de hoje vai levar um queijo Camembert e vai ser uma entrada para o ano novo que está mesmo a chegar ou para qualquer outra festa ou convívio que façam em casa pois é muito fácil, fica lindíssimo na mesa e é uma delícia! Vou fazer um Camembert com doce de frutos vermelhos e nozes caramelizadas que fica incrível e lindíssimo! Eu acho que vocês já querem saber como é que eu faço este delicioso aperitivo Então vamos à receita! Se inscreva no canal! 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 Se inscreva no canal!